A CIDADE NO BRASIL Boa noite. O conto no futebol é o resultado. Os juízes de valor, uma parte das pessoas fazem pelo resultado. Respondendo diretamente à pergunta, direi-lhe que o resultado em si, o Benfica não precisa daqui sair a perder. Porquê? Porque foi a melhor equipa durante a maior parte do tempo de jogo. Foi a equipa que criou mais autoridades no gol. O Chelsea teve um remato do Raul Meirelles aos 30 e poucos minutos da primeira parte. E depois teve a vantagem, o gol que fez de uma saída para um contra-gol, que lhe deu a possibilidade da única vez que a equipa, deixámos a equipa do Chelsea a sair. E durante a maior parte do tempo, o Cardoso teve duas oportunidades de gol, uma das quais o David Luiz tirou praticamente em cima do risco da baliza. Portanto, são situações para nós do jogo que poderiam ter ditado outro resultado. Mas o facto, e aquilo que conta, é que o Chelsea fez um gol e o Benfica não o conseguiu. Mas, de qualquer forma, os jogadores do Benfica ainda não serão prevencidos. Há mais um jogo em Londres. Portanto, isto tem dois jogos. O que se passou hoje aqui, sentimos que jogámos contra uma boa equipa, porque todas as equipas que estão nos quartos de final das Champions, têm que ser, nesta altura, têm que ser boas equipas, mas também sentimos que fomos uma equipa que tivemos, como eu disse, a maior parte do tempo, muito bem. E acreditamos que ainda temos possibilidades para disputar este terminatório em Londres. O resultado foi um resultado justo, e o que conta é um resultado, mas o Benfica não deveria ganhar hoje. A maior parte do tempo, a maior parte do jogo, a nossa parte teve mais oportunidades, mais jogadores no gol, o Chelsea não conseguiu chegar ao gol, mas o que conta é o resultado. Mas os nossos jogadores ainda não se deram, vamos voltar ao segundo jogo. Jorge, boa noite. É na altura em que tiram o Papai Mário e colocam o Matic em campo e o Benfica só pelo baixo efeito? E o Benfica ainda estava ali a criar os mecanismos depois dessa substituição? Não. É na altura que entrou o Matic e o Rodrigo. Entraram dois e cêram dois. É verdade que sofremos o gol passado há algum tempo, mas não tem nada a ver com os intervenientes do jogo, daqueles que entraram, daqueles que saíram, porque a jogada é sobre o nosso lado esquerdo, é uma bola que o Chelsea defende na entrada da Suárez e, portanto, ela começa e acaba principalmente sempre pelo meu lado esquerdo. Não tem nada a ver com a entrada desses dois jogadores, porque são jogadores que estão noutras posições e não naquele lance do gol. E também porque naquela altura o Chelsea já estava, já estava-nos a ganhar alguma superioridade numérica no corredor central e com a entrada do Lamp para um jogador fresco começaram a chegar com mais facilidade à nossa última linha e, portanto, a gente parou o Lilo, conseguimos parar, de certa forma, ali o jogo ofensivo do Chelsea e penso tanto como o Rodrigo e o Mati, que também tem o que viver no jogo e entraram bem no jogo. Eles perguntam se as substituições não têm nada a ver com o gol, porque foi no apósito, mas não tem nada a ver com o gol, porque o gol aconteceu desde o corredor e os jogadores que vieram com nada naquele lado. O Chelsea, naquela época, colocou uma partida e ele estava fresco e o Chelsea estava acelerando muito mais do que antes, e o S1 teve que fazer com o gol, não as substituições. Boa noite. O que é o Sra. Predi com este Chelsea que veio aqui? O primeiro que o Sra. Predi foi aos dois minutos e o Sra. Predi perdia tempo para o jogo. Com uma constante, os jogadores do Chelsea nos chamam a perder tempo e ia sofrer aqui um gol com o gol do Chelsea. O Sra. Predi? Não, não me surpreendi, porque é uma equipa que já tem experiência das eliminatórias das Champions, neste caso estamos nas Champions, portanto sabe-se que o importante é tentar sempre fazer um gol e o importante é saber defender. A equipa do Chelsea foi uma equipa que o 0 a 0 para a equipa do Chelsea é um bom resultado, jogou sempre com o incidente do jogo, portanto nunca entrou em ansiedade pelo facto do jogo estar 0 a 0, porque sabia que naquele momento o resultado para a equipa do Chelsea seria melhor. E isso mostra também a experiência dos seus jogadores. Agora, esperava que em termos ofensivos o Chelsea criasse-nos mais problemas. Isso esperava. Também deveu-se ao mérito da equipa do Benfica. Nunca deixou, tirando o lance do golo, nunca deixou a equipa do Chelsea a sair para contragolpes, nem para ataque posicional. Mas é verdade que na única vez que deixámos sair, saímos o golo. Isso é conta, conta porque a verdade do jogo é que o Chelsea ganhou a 0, mas também a verdade é que a equipa do Benfica, na minha opinião, durante o jogo foi mais equipa, mas não conseguiu transformar naquilo que é o grande objetivo e que é a essência dos resultados é o golo. E tivemos várias especialidades, como na segunda parte, também uma grande finalidade a nosso favor que não foi marcada. Aos cento e poucos minutos tudo também alterava, se calhar estávamos aqui a falar de outra coisa hoje. Mas é assim, o futebol é assim e nós temos de estar preparados para estas situações, porque os detalhes no futebol fazem a diferença. eles perguntaram se fossem surpresas do jeito que o Chelsea jogou. Eles estavam gastando tempo para a maioria das jogo. Eles disseram que não. Eles mostram como experimente eles estão neste tipo de jogo. A importância foi para defender. O 0-0-0-0-0 foi um bom resultado para eles. E a única vez que eles fizeram a defender foi a vez que eles jogaram. Não foram apenas resultados. Eles tinham muitas possibilidades, mas a verdade é que eles fizeram o jogo. Os jogadores são de marido para a equipe de instalação. Há duas notícias também para cá este dia. Uma ameaça direto dos árbitros que se continuarão com a suspensão ao seu trabalho no time cultural. A suspensão dos dois jogos, o Pablo e o Marcos, se concluir, não vai jogar os jogos com o Braga e com o Sufão. Se não está a importância a esta situação. Já foi falado em relação à expulsão do Pablo. Já falámos sobre essa mesma expulsão. Uma vez que ele saiu do jogo com o vermelho direto, sabíamos que o risco era esse. Portanto, não temos mais nada a comentar porque o problema foi a ter sido expulso de uma situação que nós não deixámos que não merecia. A outra pergunta em relação a uma não é possível a não participação dos árbitros nos próximos Jogos do Campeonato. É da responsabilidade, portanto, dos árbitros, as pessoas é que sabem as decisões que têm de tomar, mas também é verdade que tem evito sempre jogos. Sem jogadores é que não pode haver jogos. E sem árbitros também não. Mas normalmente já tivemos experiências e mais experiências destas situações e espero que isso não aconteça e que tudo possa se resolver. Sem dúvida para os arbitros que se resolveram. O Chelsea, eu penso que as equipas quando chegam a esta altura têm mais virtudes que obtêm defeitos, não é? E penso que para mim a virtude do Chelsea hoje foi uma equipa que sobrejuriu sempre o tempo do jogo, teve a sorte, não teve sofrido de golos e, portanto, teve sempre à espera de ter uma chance. E a chance teve consigo concretizar. Portanto, o Chelsea não me surpreendeu em nada, nem pela positiva, nem pela negativa, porque demonstrou, como o Enfica demonstrou, que é uma boa equipa e que, repetindo-me, cuis detalhes hoje é que fizeram a diferença neste resultado. A virtude do Chelsea hoje é que eles funcionam muito bem, eles estavam todos funcionando o tempo, esperando uma chance para conseguir a escola, e quando tiveram uma, eles ganaram. Essa é a virtude do Chelsea hoje. Há dois grandes equipes, eles mostram sua experiência, e se me engano, a experiência foi a segunda e última coisa que não me explica. Eu acho que esse trabalho com o Estranho de Vindonha, há alguns meus planos no final do Chelsea hoje, eu tenho mais recuidência do Chelsea hoje, Como outras coisas? Mais recuidência do Chelsea hoje, há alguns vídeos, eu tenho mais recuidência do Chelsea ao Chelsea hoje, Sim, os treinadores e as equipas procuram às vezes, às vezes não, procuram sentir onde é que podem entrar melhor, neste caso, as suas equipas. O Ramírez é um excelente jogador, por isso é que ele se adumifica por uma verba muito considerada, porque tem muito valor e, portanto, o Ramírez, pela esquerda ou pela direita, a jogar contra o lateral que tenha que jogar é sempre um jogador que põe muitas dificuldades nesse lateral, portanto, tudo o que ele pode pôr no jogo do nosso lateral, não ganhando muitos duelos, não foi ele que teve na jogada, teve no começo, mas não teve, portanto, no fim da jogada do golo. A equipa do Chelsea não criou muita, não criou nenhuma superioridade pelo corredor do nosso lado, neste caso, do nosso lado esquerdo. E, portanto, penso que é uma opinião, e a minha opinião é que o Emerson e o Bruno e o Nick já à frente dele tiveram sempre bem nas tarefas defensivas. Uma pergunta sobre o Ramírez, dizendo que o lado esquerdo do Benfica é um excelente jogador, é por isso que ele deixou o Benfica por muito dinheiro, ele faria muito bem com o defensor, todos os defensoros e midfielderes que jogaram contra ele fizeram um ótimo trabalho, ele não estava envolvido com o gol que o Chelsea ganhou, mas ele só mostrou que ele é um bom jogador, se não se não 앞에 ou normale, o outro lado vai ficar muito bem ou mesmo. washamos. Sim, nós ainda temos todas as condições para participar nesta eliminatória, falta um o jogo, sentimos que neste jogo o Chelsea não foi melhor que o Benfica, em nada, aquilo que fez a diferença também foi, como eu já disse, algumas, um pormenor que nos foge a todos, foi um pouco de sorte nos momentos excesivos da equipa do Benfica, das oportunidades que teve, e portanto nós acreditamos que se o Chelsea nos venceu aqui por um zero, também temos condições para o fazer, porque normalmente em todos os jogos que nós disputamos fora, a equipa do Benfica tem feito golos, e portanto nós vamos para Londres com a mesma crença e com a mesma confiança, se o resultado hoje aqui tivesse sido um a zero, um a zero, que o Benfica tivesse o ganho neste jogo, nós iríamos sempre com um segundo jogo para disputar e para disputar esta eliminatória, uma vez que portamos aqui um a zero, vamos pensar na mesma, porque é essa ideia que os jogadores do Benfica quando acabaram o jogo no Londres tiveram, que sentiram que não foram melhores em nada ao Chelsea, e portanto estamos convencidos que podemos se esperem desta eliminatória. Just about the second legar, how it's going to be, if the Chelsea is going to be looking for his identity and if he gives the score, Jesus answered that, consider this is one thing to know, we will be playing the same if they were 0-0 or 1-0, we have the same conviction, we were at anything less than Chelsea, we were superior in some things, but they were luckier in one decisive moment when they scored, we were unlucky and we had more opportunities, but we believe we can still go there and win, because all the games we have, the away games we have, we have scored, so we can easily go there and win. we have to take Tchau, tchau.